Este acidente foi na avenida Tupi, zona norte de Pato Branco, envolvendo um Honda Civic e uma moto BROS 150 cilindradas. A dinâmica do acidente não foi informada pela polícia militar que esteve no local, mas, ao que parece, a moto colidiu na traseira do Honda Civic. O motociclista sofreu ferimentos médios na perna direita com suspeita de fratura e, após a estabilização, foi conduzido pela equipe do SAMU à unidade do pronto atendimento. Danos materiais de pequena monta no Civic e na moto. No carro, ninguém se feriu no acidente.